Oh, minha alma, retornando à paz Como criança bem tranquila Não regresso a cor e a dor de sua mãe Oh, minha alma, retornando à paz Como criança bem tranquila Não regresso a cor e a dor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria Que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me informar, me amar Minha mãe é a Virgem Maria Que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Oh, minha alma, retornando à paz Amém.